Alô pessoal do YouTube, tudo certinho? Estamos aqui mais uma vez, agora para conferir o astral de setembro para o seu signo, hein? Não se esqueça de se inscrever no meu canal, tô esperando a sua inscrição e também de clicar no sininho para você receber as nossas notificações, tá certo? Bem, setembro, o sol transita por virgem, o signo que representa a sexta casa astral do zodíaco e que tem tudo a ver com trabalho, saúde, higiene e disciplina. A tendência é de as pessoas estarem mais prestativas, o que de certa forma vai ajudar a melhorar os seus relacionamentos. Há que se ter cuidado, porém, com a intransigência e com o desejo que os outros pensem e ajam como você, tá bom? Fique ligado aí, hein? Vênus, o planeta do amor, passa a maior parte do tempo no signo de leão, favorecendo paqueras e conquistas. Portanto, você que está só, aproveita, tá? E vamos, então, conferir o seu horóscopo para setembro. Olha, seu jeito estará super sedutor, né? Afinal de contas, Vênus está no seu paraíso astral e a paquera vai ficar muito movimentada na primeira quinzena. Se está de olho em colega de trabalho, o interesse pode crescer rapidamente. Se já tem um amor, a vontade de colaborar com o par vai ficar mais evidente, mas alguns ajustes talvez sejam necessários. Um clima de puro prazer deve comandar o sexo no começo do mês, mas o astral vai mudar e aí, né? O tesão pode esfriar por qualquer coisinha a partir do dia 5, tá? Desligue-se das preocupações, áreas. Família e amigos. Suas atenções estarão concentradas nos assuntos de trabalho e é bem capaz, hein? É bem capaz de você deixar os interesses do lar um pouco de lado, que talvez seja prejudicial. Aposto em mais carinho e conversa, ao menos quando estiver em casa, para não ouvir reclamações. Já nas amizades, áreas, não vai faltar cooperação. O sol abre as portas para você comprovar do que é capaz e avisa que o mês é ideal para você se dedicar mais, né? Mais aos seus compromissos. Já Saturno, planeta do tempo, vai, como sempre, colocar um freio em sua impulsividade aliena e, dessa forma, acabará favorecendo, porque vai dar mais sabedoria e mais perseverança para você. Ganhe os extras e boa sorte em matéria de dinheiro. Valeu, Aries! Aí, portanto, foram as previsões de setembro para o seu signo. Um beijo, um abraço forte, saúde e sorte para você, Aries! Legenda Adriana Zanotto